O amor tem razões que a própria razão desconhece. Você deve conhecer e talvez até já tenha falado inúmeras vezes essa famosa e atemporal frase de Pascal. Este aforismo costuma ser usado para justificar algum ato que não foi racional, o que é certo, mas é errado imaginar que por causa disso os critérios do coração sejam inferiores, como se costuma pensar. O vídeo de hoje é sobre valores e eu já vou explicar o que o coração tem a ver com isso. Mark Scheller foi um filósofo alemão que se dedicou muito à axiologia, criando, a exemplo de Kant, uma hierarquia de valores. Por exemplo, para preservar a saúde podemos sacrificar o prazer de saborear uma comida que gostamos muito. Assim, segundo Scheller, a preservação da saúde está no nível dos valores vitais, que é superior ao nível dos valores sensíveis, que correspondem à percepção de prazer e dor, agradável e desagradável. Infelizmente, o tempo aqui é curto para nos aprofundarmos nos conceitos de Mark Scheller, mas eu acho importante destacar três aspectos da sua teoria. Primeiro, os valores são qualidades objetivas que se dão a partir da vivência. Não são uma criação de ser humano, os valores são universais e os seres humanos são capazes de percebê-los intuitivamente. Segundo, essa intuição é uma ordem do coração. Os valores e as conexões entre eles são percebidos através das emoções no momento da vivência, quando preferimos uma coisa à outra, quando amamos ou odiamos alguma situação. A imagem que me veio foi de uma bússola no nosso peito, que insiste em apontar o norte, independente da posição ou do lugar que estamos. Terceiro, para além do homem instintivo, do homem racional, Scheller vai identificar uma outra dimensão do ser humano, a espiritual, que é aquela que nos faz agentes da razão e da verdade, da liberdade dos valores. O espiritual e o sagrado são os dois valores superiores e a hierarquia de quatro níveis que ele propõe. Por isso, Frankl, que adotou de Scheller essa visão tridimensional, vai dizer que na análise existencial o ser humano tem valores diante de si, enquanto para as teses mecanicistas ele tem os instintos às suas costas. O homem não é impulsionado pelo instinto, mas é arrastado pelo que tem valor. No último vídeo da série eu falei sobre como encontrar o sentido da vida através da realização de valores, de acordo com a logoteoria de Viktor Frankl. Eu usei o exemplo dos valores criativos no trabalho, inclusive contando a história do catador de lixo, que mostra muito bem como há um sentido para ser descoberto em tudo que a vida coloca diante de nós. De acordo com Frankl, além dos valores criativos ou de criação, que são realizados a partir do que o ser humano dá ao mundo, sobre a forma de suas obras, de suas criações, daquilo que ele tem de melhor para agregar à sociedade, há ainda outras duas vias de valores que nos possibilitam encontrar sentido. Temos os valores vivenciais, que quando realizados nos permitem a descoberta de quando estamos enriquecendo nossa existência, quando destravamos nossa capacidade de receber, apreciar, de contemplar. Enquanto os valores de criação são mais ativos, os vivenciais são mais receptivos. Temos ainda os valores atitudinais, que são representados pela postura que adotamos diante de situações limites da existência, que de acordo com a aspersão, a morte, o sofrimento e a culpa. A verdade é que, dependendo das condições às quais o ser humano é submetido, talvez ele não possa realizar valores de criação ou de vivência. Diante de situações que ele não pode modificar, resta a liberdade de escolher como posicionar-se, como enfrentar o desafio imposto pela vida, seja uma doença, uma perda ou a responsabilidade pelos seus atos. Franklin diz que é com o trabalho que temos as melhores oportunidades para os valores de criação, e eu concordo com isso. Mas eu acho que o trabalho, não como ofício, mas como ambiente de colaboração e cheio de desafios, também proporciona possibilidades para os valores vivenciais e atitudinais. Para que isso aconteça, temos que recuperar nossa capacidade de vida comunitária. Mas vamos deixar para falar desse tema um outro dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho